O Botafogo tem aí quatro oportunidades dessas quatro, para pelo menos aproveitar duas com vitórias, né? Para poder sair dessa posição que hoje se encontra na zona do rebaixamento. Isso de alguma forma psicologicamente abala vocês, a situação de estar ali, aquela necessidade, aquele que tem que fazer vitórias em cima de adversários difíceis, conquistar a parte psicológica dos atletas após a derrota em Araraquada. Boa tarde. Nós estamos nessa situação, nos encontramos nessa situação. Não foi o que nós... não era o que nós queríamos, mas tivemos aí quatro jogos. Dependendo só da nossa força saída, na minha opinião, psicologicamente nós não podemos estar abalados. São quatro jogos, temos que encarar eles como finais e não podemos estar abalados de maneira alguma, porque isso só prejudica mais, né? Nós temos que estar assim, concentrados, focados, com a cabeça boa e aproveitar as semanas que nós temos de treinamento para consertar os nossos erros, aprimorar algumas coisas que nós temos que aprimorar e nesses jogos aí procurar as vitórias que nós estamos necessitando para sair dessa situação. Poxa, pessoal, agora tem esses quatro jogos, né? Tem esses quatro jogos aí, né? Eu imagino que você já tenha feito uma projeção junto com a comissão técnica, enfim, já devem ter imaginado quantos pontos, a gente tem falado muito disso, quantos pontos será que o Botafogo se livra dessa vez desse fantasma? Qual é a projeção de vocês, Gilson Munch? Olha, para ser sincero, o nosso objetivo é ganhar os quatro jogos. Assim, que tenha uma projeção, acredito eu e que aconteceu nos últimos anos, com 11, 12 pontos aí, as equipes acabavam escapando da queda. Então, nós estamos com 5 pontos aí, acredito eu, com 7 pontos, nós estamos livres desse risco aí. Mas nós temos que pensar jogo a jogo. Não adianta nós pensarmos fazer 7 pontos, antes sem conquistar os 3 primeiros, né? Domingo agora nós temos um jogo difícil, diante da equipe muito qualificada. essa semana, a semana cheia para nós, vamos trabalhar duro, trabalhar forte, juntamente com a comissão, procurar acertar todos os nossos erros, tanto defensivo como ofensivo também, para que nós possamos fazer um jogo bom e possamos vencer. Nós estamos jogando dentro de casa, necessitamos da vitória, então vamos com esse pensamento aí. Gilson, boa tarde. O São Paulo treinar para esse jogo do Botafogo, praticamente não vai treinar, porque quinta tem um jogo na Libertadores, Altitude, no Peru, e há uma expectativa que venha um time reserva, um time misto, para enfrentar a equipe do Botafogo. Vocês estão de olho nisso? Acredita que isso possa acontecer de alguma maneira? Pode facilitar, entre aspas, um pouco, se vier um time reserva do São Paulo, ou misto, para esse jogo do domingo? Olha, tem essa possibilidade, né? Até por questão da... Eles têm um jogo agora, hoje, né? Quinta-feira, desculpa. Libertadores, a viagem ruim, tem o desgaste, só que independente de quem for jogar, quem for entrar em campo no domingo, da equipe deles, vai ser uma equipe muito qualificada, então nós temos que estar preparados para todas as situações. Temos que estar preparados por enfrentar a equipe titular, que vem com a sequência de jogo maior, ou se com os jogadores que vem sendo menos utilizados, né? Então não dá para você ter uma projeção a se com o titular vai ser melhor, ou com os que não são titulares vai ser melhor. É muito relativo isso. Nós temos que estar sim preparados para enfrentar, saber como enfrentar a equipe qualificada, e nós temos que errar o mínimo possível para não errar nada aí no zero esse jogo. E quando eu tiver oportunidade, lá na frente, poder marcar um gol, os gols, e sair com a vitória que é para nos interessa. Hoje, a gente tem percebido uma evolução dentro daquilo que o Botafogo produz em campo, principalmente no centro defensivo e agora no meio-campo, um encaixe maior com a chegada do Matheus Anjos, parece que deu uma coordenada melhor ali no setor de armação, mas no último terço do campo, o Botafogo não consegue fazer os gols, não consegue reverter, talvez até uma superioridade dentro do jogo em determinados momentos, transformar isso em gols, né? A que você atribui isso? Talvez seja a ansiedade, a vontade excessiva de tentar resolver logo, a melhor decisão a ser tomada às vezes foge do controle por este motivo. Qual o motivo que o ataque no Botafogo não consegue finalizar? Olha, como você falou, nós estamos evoluindo, sim. Diante da Ferroviária, nós fizemos um bom jogo, tivemos muitas chances de finalizar as jogadas, tivemos alguns contra-ataques, por detalhes, por tomada de decisão, pode ser sim por ansiedade, até para a situação que nós estamos passando, isso acaba atrapalhando, por isso que nós temos que estar bem concentrados, bem tranquilos na partida, para quando tiver essa situação, nós não possamos errar, que o erro custa a cabo, né? Tivemos muitas oportunidades, não fomos felizes, e infelizmente acabamos tomando o gol, e perdemos, né? Fizemos um bom jogo, mas perdemos. Então, nós temos que, por isso que eu falo, que nós temos semana cheia, semana cheia é importantíssima, para a gente poder acertar todos os erros nossos, como já havia falado, defensivamente, defensivamente, por aqui nos jogos, isso não pode acontecer, e para que nós possamos fazer um jogo mais próximo da perfeição, e possamos sair com a vitória. José, estamos comentando, né? Bastante, essa evolução do Botafogo, isso, o que você acredita que leva a ser essa evolução, né? O que mudou do trabalho do Wagner Lopes, do trabalho agora do Claudinei Oliveira, para o Botafogo conseguir evoluir, na parte de desempenho, o resultado teve uma vitória até agora, e uma derrota, né? O que eu acho que, para você, foi essa evolução? O que se deve desse trabalho do governador? Olha, é até difícil falar, né? o Gil Wagner, é um excelente profissional, e ele tinha o método de trabalho dele, infelizmente, não, acabou não acontecendo como, ele, como todos nós, havíamos planejado, o Claudinei chegou, o método de trabalho dele também, em dois jogos aí, nós conseguimos, sim, ter uma evolução, diante da equipe, da Inter de Ribeira, não fizemos um jogo, tecnicamente, bom, mas, acabamos, saindo com a vitória, um jogo que nós, inclusive, entregamos muito, lutamos até o final, e fomos corovados com a vitória, diante da Ferroviária, nós fizemos um jogo bom, sim, jogando fora de casa, ficamos com a bola, incomodamos muito a equipe deles, mas, acabamos perdendo, né, e, é difícil falar, assim, o que aconteceu, o que o companheiro, nossa equipe, não vinha evoluindo, e, como para a gente, já teve uma certa evolução, né, mas, agora, nós temos que estar focados, sim, em procurar evoluir mais, é, procurar errar o menos possível nos jogos, quem erra menos nos jogos, fica mais perto das vitórias, né, então, por isso que, essa semana que nós temos aí, de trabalho, nós temos que estar, 100% focados, enquanto no jogo, nós possamos, é, sair vitoriosos. Ô Gilson, não sei se talvez, seria até uma recomendação, do próprio Claudio, mas, a gente tem notado, que você tem ficado, mais ali preso, a marcação, tendo mais cuidado, com a parte defensiva, e aparecendo, menos no ataque, tendo mais a presença, no campo defensivo, na marcação, é uma orientação mesmo, você acha que talvez, se soltando um pouco mais, poderia ajudar também, essa questão do ataque, que já foi comentado, com criação de jogadas, como é que está sendo, o seu posicionamento, com o Claudio Leica, que você joga? Olha, é, primeiramente, a minha característica, sempre foi, assim, bem ofensiva também, né, só que lateral, a primeira função do lateral, na índice 4, é marcar, essa é a nossa primeira função, é marcar bem, é dar segurança ali, juntamente com, 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 com os zagueiros, com os volantes, com o outro lateral, também, direito, e dar uma segurança para o nosso, pessoal da frente, é marcar bem, e com certeza, se tiver oportunidade, de fazer outra passagem, de, de, de acrescentar na parte ofensiva, também, nós temos a liberdade, para a gente dar essa liberdade, cada jogo tem sua história, muitas vezes, tem jogo que, eu, acabo não conseguindo fazer, é, transições ofensivas, muitas transições ofensivas, não consigo fazer, ultrapassagens, por, por, característica do, do, do adversário, por, muitas vezes, não ter, ter espaço ali, para fazer ultrapassagem, enfim, mas, a nossa primeira função, a primeira função do lateral, é marcar, marcar bem, mas o projenei, ele nos dá, total desconfiança, de, de, de chegar ao ataque, de, de participar também, da criação ofensiva, e, nós estamos trabalhando, para, para que nós possamos, também, chegar lá na frente, podemos, possamos, dar assistência para gol, para os nossos companheiros de ataque, os mesmos, e, e, ajudar também atrás, continuar, tentando, defender bem, para não tomar gol, é, quando você não toma gol, você fica mais próximo da vitória também, e, infelizmente, nós estamos tomando, tomando, muitos gols, e, na maioria das vezes, estamos saindo, mais do placar, né, isso, prejudica bastante, mas, como eu falei, nós temos essa semana aí, vamos trabalhar, eu espero que, se eu for jogar esse jogo aí, independente de quem jogar, todos vão estar focados, para poder fazer um bom jogo, defensivamente, e, e ofensivamente, que, nós possamos, também, incomodar a equipe de São Paulo. você falou aí, sobre São Paulo, né, é um time grande, independente, de qual onze, que vai entrar no campo, é a camisa do São Paulo, que vai estar, sendo representada, é o jogo, o principal da rodada, né, do domingo, às quatro da tarde, muito provavelmente, teremos um público muito superior, que aqueles, que normalmente, vem comparecendo aos jogos do Botafogo, se isso, também, é um ingrediente a mais, que dá aquela situação, é o jogo, que o jogador gosta de jogar, gosta de, 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 de estar no presente, de estar em campo, se isso, também, pode ajudar, de alguma forma, o Botafogo, a ultrapassar o São Paulo, dentro desse jogo. Com certeza, é um jogo grande, é um jogo diferente, todos os jogos, tem sua importância, mas, quando você joga, com equipes, consideradas, grandes, é diferente, e, se tratar da equipe, tão tradicional, com a equipe de São Paulo, no domingo, é, com grandes possibilidades, de ter um público bom, nós esperamos, que o nosso torcedor venha, nós sabemos, que estamos na situação, na situação ruim, estamos na, na zona do rebaixamento, só que nós, nós necessitamos, do apoio, do nosso torcedor também, que eles possam, abraçar essa casa, que eles possam, comparecer ao estágio, nós estamos, nos entregando muito, no dia a dia, procurando evoluir, para que no jogo, nós possamos sair, com, com os resultados positivos, e, consequentemente, que os torcedores, também, saiam, saiam do estágio, felizes, né, é um jogo grande, é um jogo diferente, é um jogo, eu, eu particularmente, gosto muito, de jogar jogos assim, e, então, quero reforçar aqui, eu quero pedir, apoio do nosso torcedor, é, eles são fundamentais também, que eles possam, abraçar essa causa aí, e, juntamente com, com nós aí, nós possamos, sair dessa situação, o mais rápido possível. Gilson, boas rápidas da minha parte, você está no Botafogo, ontem com o Botafogo do Rio, o seu histórico, contra o São Paulo, você se lembra, de partidas, contra o São Paulo, mais positivo, está meio equilibrado, negativo, como é que foi, o seu histórico recente, enfrentando o São Paulo? Nossa, olha, difícil agora, falando assim, no ano passado, acho que nós jogamos, aqui no estado de São Paulo, eu não joguei, não joguei, não estava no jogo, Rio de Janeiro, eu creio, hoje, nós empatamos, enfim, mas, falando no, no modo geral, assim, nos confrontos que eu tive, com São Paulo, contra a equipe de São Paulo, é, na maioria das vezes, eu acabei saindo, com um resultado positivo, então, eu espero que, que domingo, é, esse percentual aí, aumente faz um pouquinho, né, que nós possamos sair com um resultado positivo, que nós possamos continuar aí lutando, para poder sair dessa situação. Quais clubes, lembra, esses jogos que teve, dores, lembra? 2013, o primeiro, o Ficiúma, nós jogamos, o Morumbi, ganhamos deles, lá em Santa Catarina, também, empatamos, 2015, pela Ponte Preta, ganhamos dele, ganhamos da equipe deles, jogando, em Campinas, esses jogos assim, recordam mais assim. Na última da minha parte, hoje eu sou, você, claro, está machucado, está preocupado, com a questão de rebaixamento, e a gente, na série de campo, percebe que você é um dos que sai mais inconformado, cada tropeço, cada resultado ruim, e você tem sempre falado com a impresta, tem dado as caras, tem falado, até que o seu jogador mais experiente desse elenco, imagino, seja uma referência, dentro desse elenco. E você tem uma particularidade, é a sua segunda passagem aqui do Botafogo, no seu comecinho, você teve aqui. Como é que está para você passar por esse momento, imagino que o Botafogo já tem uma trajetória, um ponto importante na sua carreira, passar por tudo isso, para o torcedor também entender um pouco o lado de cá, o que vocês estão passando, a dificuldade, que é enfrentar esse momento de luta contra o rebaixamento. Olha, como eu falei, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos um planejamento, de fazer um pouco a prato paulista, infelizmente começamos mal, então essa é a situação. Particularmente, não só eu, tenho certeza, o nosso grupo todo, enfim, o staff todo, todos aqui que estão envolvidos, no dia a dia com nós, estão indignados, estão chateados com a situação. Eu falei em algumas partidas, nós acabamos perdendo, eu dei entrevista, eu falei que, com os jogadores, nós sentimos muito, sentimos muito sim, esse momento, porque nós representamos o clube, nós entramos em campo, nós representamos o clube, nós representamos o nosso torcedor, então, fica esse sentimento em nós também, nós sentimos muito, mas, eu falei também, que só nós podemos sair dessa situação. Então, nós temos que ter personalidade, sabemos que é um momento ruim, mas, temos que ter cabeça boa, temos que ter um psicológico forte, para nós podermos sair dessa situação. Para encerrar a minha parte também, Gilson, você, como o próprio colega aqui, você é um jogador experiente, já vem de clubes também, vários clubes na sua carreira, eu queria que você falasse um pouquinho, dessa nova filosofia, que o Botafogo vem adotando, de um jogo para cá, dessa folga, logo após o jogo, que acontece, você se representa, você conhece uma folga, o que isso contribui, na condição física do atleta, como que vocês, jogadores, estão encarando essa situação, se isso está ajudando também, na recuperação de vocês? Olha, eu particularmente, é a primeira vez que eu estou, estou passando por isso, na minha carreira, normalmente, em outras equipes, quando se jogava no domingo, na segunda-feira, havia semana cheia, na segunda-feira, era folga, aqui tem cimento, tem os profissionais, capacitados para isso, e sabem por que fazem isso, mas eu acredito que, isso está contribuindo sim, eu particularmente, eu falo por mim, normalmente, um dia após o jogo, eu me sinto muito bem, não me sinto cansado, mas no segundo dia, que é no caso, um exemplo foi, na terça-feira, ontem, é o dia que eu fico mais cansado, o dia que eu sinto mais dores musculares, então, esse segundo dia aí, com esse método, essa filosofia do pessoal aqui, particularmente, está me ajudando muito a recuperar, recuperar mais rápido, e hoje, a hora que tudo se sentiu bem, quase 100% aí, o resto da semana, se preparar para o jogo de domingo.